Manchete Lance MZ, oferecidas por Grupo Desportivo Maputo, Grupo Desportivo Recreativo Teste África de Chimoio e Grupo Desportivo Incomato de Sinavani viram os seus processos aprovados pela Comissão de Licenciamento de Clubes. Assim, os três clubes vão receber a licença com vista à sua participação no Moçambola. O presidente da República, Felipe Nussi, cumpriu a promessa de dar boleia ao médio dos Mambinhas Sub-20, Valdemiro Paulino, no avião presidencial. Assim, o campeão da COSAFA 2020 viajou esta manhã para sua terra natal, no Niessa, na boleia de Nussi, que iniciou visita àquela província do norte do país. O presidente da República anunciou medidas de relaxamento no âmbito do estado de calamidade pública em prevenção da Covid-19, onde se destaca a autorização para a prática de desportos em espaços abertos, o que equivale a dizer que estão autorizados à realização de torneios de futebol nos bairros. É já neste fim de semana que retoma a prática de natação com a realização do torneio de longas distâncias, que terá lugar na piscina Raimundo Franice, em Maputo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho